Muito bem, esse aqui é o teste então de imagem da Canon SX60 HS. Eu estou filmando a 1080p a 60 quadros por segundo, que é uma boa característica dessa câmera aqui, 60 quadros por segundo. Ela filma também a 30 quadros, mas logicamente você tem que aproveitar aí os 60 quadros que ela oferece. Ela está aqui no modo automático, essa tomada aqui é para que você possa ver a câmera trabalhando num dia ensolarado, num dia com bastante sol. É semelhante a algumas tomadas que eu já fiz aqui no canal, com outras câmeras, como por exemplo, a Xiaomi YI, a Eken H8R, para vocês terem um padrão de comparação aí das filmagens, perfeito? Se você não viu ainda os testes de imagem dessas câmeras que eu falei, a Xiaomi, a Eken, a Sony CX240, você pode clicar aí nos cards do canal. O áudio que vocês estão ouvindo aqui é o áudio da própria câmera Canon SX60 HS. Eu vou fazer aqui o teste de zoom aqui neste objeto, que está no quadro aqui. Lembrando que essa câmera aqui, ela faz 65 vezes de zoom ótico, podendo chegar aí no digital a 130 a 260 vezes. E eu também já fiz um teste do zoom desta câmera. Você pode clicar aí nos cards, vai estar aí o teste de zoom da Canon SX60 HS. É um teste de zoom mais detalhado. Este aqui é apenas para a gente dar um zoom imediato aqui, tá ok? Vou tentar chegar aqui em 65. Obviamente que como a câmera está na minha mão, ela vai tender a tremer, tá ok? Mais uma vez aí pedindo desculpas aí caso ela trema. Se você não quer que a câmera trema, você vai utilizar então um tripé, vai estabilizar a câmera aonde for necessário, tá ok? Eu vou partir agora depois aqui para uma filmagem em movimento, tá ok? Para vocês terem noção do estabilizador de imagem desta câmera. Ok então, esta imagem aqui, eu estou em movimento, a câmera está na minha mão e para vocês verem a questão da estabilização ótica que essa câmera tem, que eu considero uma boa estabilização. É uma câmera que tem um tamanho médio, então que você tem uma certa dificuldade de carregar na mão e você vai tender a tremer com essa câmera. E você pode conferir então o quanto que essa câmera estabiliza, né? E quando está em movimento, ou seja, o quanto a estabilização ótica dela é boa. Mais uma vez falando, eu não estou utilizando nenhum microfone externo, você está pegando o áudio da câmera, então nós estamos próximos de uma estrada, você tem movimento de estrada, estamos aqui próximo de um setor comercial, ou seja, você vai ter movimento de carro e barulho. Eu peço novamente desculpas caso tenha aparecendo um áudio um pouco mais exagerado aí, o áudio externo de ruído. E está ventando, hoje está ventando. Então é bom para a gente poder ver o ruído também do vento, do vento nos microfones. Então está aí o teste de estabilização de imagem da Canon SX-60HS. Na sequência você vai ter algumas tomadas em low light. Então segue a sequência aí das tomadas em low light. Ok, então aqui pode não estar aparecendo, mas essa tomada foi feita com pouca luz, com baixa luz. Uma tomada dentro de um mosteiro, mais ou menos umas 5 da tarde. Na realidade esse ambiente está bem escuro, a câmera compensou aí, então só que está granulando, está cheio de ruído a imagem, para compensar aí a falta de luz, ok? Só quebra quando a gente realmente faz o zoom aí nesse vitral, onde você vê que a luz então volta a aparecer melhor. Mas foi na baixa luz, está ok? Essa tomada aqui já foi feita à noite, utilizando apenas a luz deste cômodo. Essa primeira tomada aqui eu fiz a 1080 a 30 quadros por segundo e na sequência você vai ver a mesma tomada a 60 quadros por segundo e você vai perceber que quando você utiliza 60 quadros por segundo, há um pequeno aumento do ruído nesta imagem, ok? Então aqui, baixa luminosidade e utilizando apenas a luz de cima do teto desta sala à noite, assim, em torno de 9 horas da noite, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse teste de vídeo da Canon SX60 HS. Se você tem alguma dúvida com relação a esse teste de vídeo, como foram feitas as tomadas ou como operar a câmera, deixa aí nos comentários as suas dúvidas que a gente vai responder. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal ou aqui na descrição, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!